Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com ministros da área social para fechar uma agenda de trabalho para os próximos meses. Segundo o presidente Temer, os bons números da economia sinalizam que é hora de arregaçar as mangas e dobrar esforços. O encontro no Palácio do Planalto durou mais de duas horas e reuniu dez ministros, além de líderes do governo na Câmara e no Senado. O presidente Michel Temer se interou dos projetos dos ministérios e quis saber o que pode ser entregue até o final do ano. Segundo Temer, agora que o país passou pela fase de recessão e a economia volta a crescer, é hora de recuperar o tempo perdido. Nós passamos uma fase muito difícil, que foi a fase da recessão. Vocês sabem que de cinco meses para cá tem melhorado significativamente o ambiente da economia, o ambiente do emprego. Não preciso reproduzir aqui os dados que vocês têm todos eles. Mas então nesses 14 meses nós temos que produzir muito, especialmente nesses dois últimos meses do ano. Por uma rede social, o presidente comentou a reunião com ministros e afirmou que o seu governo criou empregos e trabalha para avançar ainda mais nos próximos 14 meses de governo. De vez em quando dizem, olha, agora tem 14 meses pela frente e ninguém mais vai fazer nada. Pelo contrário, nós em 16 meses, 17 meses fizemos muita coisa, não é líder? Fizemos muita coisa e portanto nós temos 14 meses pela frente para produzir muita coisa ainda. O CPF poderá ser adotado como identificação nacional do cidadão. Nós vamos saber mais sobre essa novidade com o repórter Pablo Mundim, que fala ao vivo com a gente. Olá Pablo, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde para você e boa tarde a todos. É isso mesmo, Roberto. A decisão foi tomada pelo Comitê Gestor de Identificação Civil Nacional, ou ICN, e publicada através de resolução que recomenda o CPF como documento nacional do cidadão. De acordo com o comitê, a decisão vai proporcionar menor custo e simplificar o acesso do cidadão a diversos serviços públicos. O comitê explica que cada número de CPF estará vinculado aos dados biométricos de cada pessoa. A medida só será possível a partir da integração entre os registros que compõem a base de cadastro de pessoa física, que é gerido pela Receita Federal, com os dados do ICN, que é gerido pelo Tribunal Supereleitoral, o TSE. O comitê já deu início aos debates com órgãos estaduais para definição dos padrões técnicos. Portanto, o CPF em breve será o documento nacional do cidadão. Volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pela informação. Em 2016, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 3 milhões e 700 mil novas ações. A partir deste sábado, com a entrada em vigor da nova lei trabalhista, muitos desses conflitos vão poder ser resolvidos antes de chegar à Justiça, diretamente entre patrão e empregado. A modernização trabalhista faz parte do esforço do governo para garantir mais empregos e renda para a população. Confira as mudanças na reportagem de Luana Karen. Diálogo. Essa é a palavra-chave para compreender o novo modelo de negociação entre patrão e empregados na atualização das leis trabalhistas. A partir de agora, o que for acertado entre as partes vai ter força de lei. Isso é uma mudança grande na concepção da lei brasileira, porque toda ela foi concebida no sentido de que o Estado, através do poder judiciário, é que sabe melhor o que é bom para trabalhadores e para empregadores. Essa lei veio dar espaço para eles mesmos decidirem. A lei traz regras para negociação. Alguns itens só poderão ser tratados com a intermediação dos sindicatos que representam os trabalhadores, como participação nos lucros e plano de cargos e salários. Outros itens podem ser negociados diretamente entre patrão e empregado, como parcelamento das férias, a jornada e o regime parcial de trabalho, uma mudança que facilita a vida do trabalhador. Eles vão poder usar melhor os direitos que já existem. O exemplo clássico que a gente tem usado é o intervalo do almoço. A CLT estabelece que é uma hora, uma hora para almoçar. Agora, uma empresa que tem um refeitório e que todo mundo almoça nesse refeitório, talvez os trabalhadores queiram diminuir 15 minutos na hora do almoço. Por que para ele seria bom? Para ir embora antes. E para a empresa é melhor, porque ela vai desligar as máquinas, vai apagar as luzes antes, vai fazer uma economia. Então, o que essa ideia da prevalência do negociado vai proporcionar, é que os dois lados identifiquem situações em que os dois vão ganhar. A modernização da lei trabalhista traz novidades para os processos judiciais. Agora, patrão e empregados vão ter mais facilidade para fazer uma conciliação prévia, o que deve diminuir a quantidade de ações na justiça. Outra prática comum, que também abarrota os tribunais, deve acabar com a nova lei. Quem procura a justiça do trabalho já sabendo que não tem direitos a receber, mas fica contando com a generosidade do juiz, pode ser condenado pela má fé. As pessoas que ajuizam a ação trabalhista hoje, elas têm a exata noção de que é até possível que não ganhem essa ação, que não vençam. Mas é muito improvável, quase impossível, que efetivamente percam, que tenham que despender qualquer valor por movimentar o judiciário trabalhista. Estão entre as mudanças. Se o trabalhador faltar à audiência, deverá arcar com as custas do processo. Caso perca a ação, terá de pagar os honorários do advogado que vencer o processo. E se o trabalhador pedir uma prova pericial e perder a ação, ele também terá de pagar pela perícia. Mudança também sobre o valor dos processos. O advogado terá que definir exatamente o que está pedindo. Outra novidade é que se o juiz entender que o empregado agiu de má fé, ele poderá ser multado e ter de indenizar a empresa. Ana Luísa é juíza do trabalho em Minas Gerais. Por ano, cuida de 2 mil processos. É uma coisa que não tem similar no mundo. E a estrutura humana e a estrutura física, ela é limitada. A gente não dá conta do número de demandas. Para o presidente do TST, a nova legislação vai tornar a justiça do trabalho mais rápida. Responsabilização pelas ações que não tiverem fundamento e, ao mesmo tempo, transcendência dos temas recursos para o TST, o advogado de empregado vai pensar muito antes de entrar com a ação e o do empregador muito antes de entrar com o recurso. Assim, nós conseguimos diminuir o número de ações e o número de recursos e aí a justiça funciona mais rápida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri